Hoje é dia 17 de setembro, quarta-feira, está aqui em Pirajuí, na Fazenda da Grama. Fazenda da Grama, que começou a raça Senepol no Brasil. Aqui ao meu lado, o seu Zé Antônio, que é o fundador, enfim, tem essa fazenda aqui há quantos anos, seu Zé? 35 anos. 35 anos. E aqui você fez de tudo, criou... qual que foi a origem aqui? Começamos o cruzamento industrial, a gente tinha uma botique de carne de abdicabal, e criava o gado aqui, abatia e vendia lá na botique de carne de abdicabal. Entendi. E como é que foi a história do Senepol? Como é que o Senepol entrou aqui na Fazenda da Grama? Ah, entrou porque a gente, depois do cruzamento industrial, nós entramos, foi convidado e entramos no Projeto Montana. E aí, a gente estava no Projeto e o meu filho Júnior foi para os Estados Unidos no congresso do próprio Montana. E lá, ele ficou conhecendo a raça do Senepol. E nisso, ele viu que gostou muito da raça, dos touros, e viu que no Projeto Montana, os melhores touros de central, tinha sangue do Senepol. Inclusive, nós conseguimos ter touro nosso em central, com sangue do Senepol. Aí, o que aconteceu? Ele disse, pensou, 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 ele, mais um parente meu, mais um amigo do nosso lado de Abdicabal, e já estava no aeroporto para vir embora. Aí, pensaram, vamos voltar lá e vamos comprar os embriões. Cancelaram o voo, voltaram, compraram, na época, 250 embriões cada um. E aí, nós começamos. Pois é. Há 16 anos atrás. Ou seja, 16 anos, a associação tem 15 anos em Brasil, não é isso? Quer dizer que o senhor foi o fundador da associação. Como, inclusive, o Fazenda da Grama é o fóssil número um. Pois é, então nós estamos hoje visitando o sócio número um da Fazenda da Grama, fazendo aqui um trabalho bonito hoje também para a revista Senepol. Então, fala, Carlão, dessa tarde com essas imagens, vai ficando por aqui.